Música Meninas, rapazes, primeiro ano, vamos que vamos Bom, aqui vamos abordar o assunto história, ok, o resumo dos resumos Professor Fernando, muito bom, companheiro do SAI, muito bom mesmo Ok, eu espero que todos tenham assistido as aulas dele Ok, ajudou muito no nosso conhecimento É, Antero, como é que nós vamos definir a ciência e a história? Simples, é o estudo do homem e suas ações Como, Antero? Sim, é o estudo do homem e suas ações no espaço e no tempo Noquei, nós aprendemos também fontes históricas Por exemplo, um pedaço de cavão Que às vezes eles falam, é um cavão que foi utilizado antero Como é que eles conseguem observar isso? Através do formato que eles encontram Nós temos os arqueólogos, eles são muito bons nisso Então, eles têm base, têm aquilo que nós estudamos Que é o carbono Quantidade de carbono encontrado em determinada coisa Herança Como? A herança, ela pode ser material e imaterial E Antero como? A material é aquela que você tem contato com ela Que você pega um objeto, uma escultura Pirâmides Aí sim, você está vendo Uma herança tocável, tangível, material E Antero, aquela imaterial Canções, informações Seu avô, sua avó Cuidem deles nesse período, hein? Nós estamos precisando de mais atenção E cuide assim, sem se aproximar muito Como, Antero? As histórias que ele conta, é imaterial Ok? Então, às vezes, eu falo muito em sala de aula O seu avô, seu pai, a sua avó São berços de conhecimento Busquem isso Aí, dentro da história, nós vamos ver o quê? Tempos históricos Quer ver um exemplo para você? O tempo histórico dos cristãos É o mesmo tempo histórico dos muçulmanos? Você sabe que não Nós vimos em sala Olha aí, vamos, desculpa aí Nós vamos ver ainda Mas eu tenho um calendário cristão Diferente do calendário muçulmano Já são Tempos diferentes E aí? Nós aprendemos em sala A divisão Da ciência e história A divisão tradicional Que é pré-história e história Não vou nem entrar em detalhe Ok? Não vou entrar nem em detalhe Da divisão da pré-história Que nós vimos Tradicionalmente Paleolítico, mesolítico e neolítico Mas nós trabalhamos mais o quê? Paleolítico e? Oi? Neolítico Ok? Sabemos a definição desses termos todos Agora É A pré-história e anterior E a história começa quando? História antiga A gente começa até Um finalzinho Qual é mesmo? O que é que marca a passagem Da pré-história para a história? Ah, obrigado Gostei A escrita Muito bem É a escrita É Aí você vai ter no início Um período Chamada de Antiguidade Oriental Dentro dessa Antiguidade Oriental Nós vimos que tem aquela Crescente Fértil Uma região Que vai do Egito Até a Mesopotâmia Cuidado para não confundir Crescente Fértil Com Mesopotâmia Ok? Crescente Fértil Eu vou ter tradicionalmente Quatro rios Nilo Jordão E Tigre Eufrates Ok? Já na Crescente Fértil Eu só tenho aqueles dois rios Ok? A gente aborda agora A Crescente Fértil Ok? Porque lá no Egito Nós temos A civilização egípcia Encantadora Que você vai ver Ok? Aí nós temos Rio Jordão Os Hebreus Com monoteísmo Aí Temos a Crescente Fértil Crescente Fértil Sumérios Acádios Amoritas Terríveis Assírios Ok? Caldeus Lá nos Amoritas Lá nos Amoritas Nós temos Nós temos Três Especípicos Hebreus Que na contramão Da história Se lembre bem Que até aí Você só ouviu falar Que em Politeísmo Deus antropomóficos Ou então Antroposomóficos E os Hebreus Vão chegar Na contramão Disso Vão chegar Com monoteísmo Religioso Nós vimos Moisés Com seu cajado Pôr e Doroso Provamos Em sala de aula Que a travessia Do Mar Vermelho Aconteceu Dentro das lógicas Das explicações Geológicas E geográficas Temos os Fenícios Vem Ô Barrantaro Os Fenícios Olhem Comercentes Habilidosos É claro Eu não tinha como Me destacar Na agricultura Estou em um terreno Estreito Do lado do mar Mediterrâneo Tinha Muita madeira Para construir Navios Então me destaquei Com os maiores Marinheiros Da antiguidade Ainda desenvolvi Aquele código O alfabeto E nós temos Também Os Peças Dentro dessas Civilizações Que deixaram Era herança Da organização Militar E não se esqueçam Da religião Dos persas Ela era Dualista Está lá nos livros Em diavestre Deus do mal E Deus do bem Por enquanto Primeiro ano Vou ficando por aqui Que era só para completar Nossas revisões Nós já entramos Vamos entrar em outros assuntos Ok? Beijo no coração de todos Até a próxima E vamos que vamos Tchau 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 Tchau